Boa tarde, pessoal. É mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é também uma ficção em debate e hoje eu vou debater o que significa a adaptação em comparado, né? Eu fiz dois vídeos anteriores do Jin-ho, um dele mesmo, um com o tema central de eixo, né? Pra debater com outros animes e uma série. E hoje eu vou fazer um eixo central de comparação entre a adaptação do anime do Jin-ho pro filme coreano do Jin-ho também. Que é o mesmo nome, só que tem um nome anterior que é com... não sei pronunciar. Mas a pegada é mais ou menos essa, né? De entender o que é uma adaptação, o que significa qualidade, como julgar a qualidade de uma adaptação e debater a adaptação específica do Jin-ho pro filme coreano, pro Leviathan coreano. Primeiro, pra entender o que é uma adaptação, eu vou pensar assim, vamos pensar assim, eu quero propor um modo de entendê-la, né? Pense que tem dois modos, dois extremos numa adaptação. De 50% a 100%, ela é uma adaptação que busca ser fiel, fidedigna, e copiar o máximo possível a obra original. De 50% a 0%, ela busca ser inspirada. Ela se inspira numa obra diferente e não busca copiar a original, mas sim ser uma variação inspirada mesmo. Pegar elementos, pegar o cenário, pegar o plot, pegar algumas coisas que a obra, que ela usa de base, tem pra refazer e reconstruir, né? Com esses pilares aí, mais ou menos moldáveis, depende do quanto ela é ou não inspirada, né? Quanto menos inspirada ela for, mais original ela é, e menos conectada com a obra que ela usa de base, ela é. Quanto mais fidedigna ela for, quanto mais ela tentar ser fiel, mais ela vai ter os mesmos pilares, a mesma estrutura, a mesma narrativa, as mesmas cenas, e vamos debater um pouco com exemplos, né, de coisas que funcionaram mais ou menos nessa tonalidade. Pra você adaptar um mangá, tipo, geralmente, a adaptação é mais fácil, então é mais fácil você fazer, porque, por exemplo, se for adaptar livro ou outras coisas, a linguagem é um pouco diversa, adaptar pra anime ou mangá é mais fácil. Então é mais fácil você ser fidedigno ao original e manter uma cadência mesmo, né, um ritmo próximo, uma linguagem próxima, uma exposição próxima, bem fiel mesmo ao original. Por exemplo, agora nessa temporada tem o vilã de saga, que ele mudou a ordem dos capítulos do mangá do vilã de saga, mas o anime ele manteve uma fidedignidade, uma fidelidade muito grande para com o mangá. E é uma boa adaptação, ele tá adaptando corretamente o clima, as cenas, os momentos, os elementos, ele não é perfeito, mas é uma boa adaptação. Pode ter também uma adaptação que seja fidedigna e seja ruim, existem casos assim. Ela pode ser o máximo possível coerente com a obra original, só que ser pior que a obra original. Também é possível que uma adaptação fidedigna possa até superar a obra original, com ou não a crescimento de elementos, né, com o acréscimo de elementos ou não, e se tornar mais palpável, mais coesa, mais adequada e mais estruturada mesmo do que o original. Acontece às vezes. Eu, por exemplo, considero o anime do Black Lagoon melhor do que o mangá. Embora seja uma ótima adaptação muito fidedigna, eu acho o anime um pouco mais interessante. Tem algumas cenas a mais, umas elaborações a mais, mas em geral o anime é melhor, eu acho, pelo menos. No campo do fidedignidade, né. No campo da inspiração, a gente pode ter, por exemplo, animes que tem fim original, que se inspiram nos elementos de uma base, de um referencial, mas tem um final diferente. Tipo, o primeiro Fullmetal, ou outros animes também, que Gantz é assim, Claymore é assim, que tem fins originais, usam de referência uma base, mas na prática eles corrompem, né, eles não são fiéis, por quê? Porque eles têm que ser inspirados, porque eles tomam uma direção nova, né. Fruit Baskets, o primeiro anime era assim, já o segundo agora está fazendo um ipsas literis do mangá, igual o Fullmetal também, Fullmetal teve o Brotherhood, que foi o mangá, no caso, mas mais vinculado ao original. E uma adaptação inspirada, ela também não necessariamente é boa ou ruim. Ela pode ser boa por si mesma, no sentido de criar elementos novos e ser boa em si mesma, ou ela pode usar de modo muito bom os pilares, a inspiração que ela teve da obra original. Por exemplo, uma coisa que usou muito mal os pilares da obra original, e é uma péssima obra, a adaptação inspirada é Dragon Balls Evolution, né, pode zoar com isso. Outro que usou pessimamente os pilares é Dead Note Live Action Netflix, é um lixo. Então, pode-se dizer que é uma péssima adaptação inspirada. Ela não deveria, ela nem queria e nem pretendia ser uma adaptação fiel, ela foi moldada para ser inspirada, e ela como adaptação em si mesma, como estrutura em si mesma, é ruim. Entendeu? Essa é o paradigma. Por exemplo, tem dois filmes que lançaram em Hollywood, que podemos entender mais ou menos isso como funcionaria, uma que vai mais para o real, né, para o fidedigno, e uma que vai mais para o inspirado. Gust in the Shell é mais para o inspirado, ele usa os elementos do anime original e da obra do... Eu não vou lembrar o nome do cara, mas da obra do cara, para construir esse cenário, né, para construir o filme. Ele é um filme mais ou menos, em si mesmo, né, como filme. Ele é uma péssima obra de, enfim, de adaptação inspirada, de adaptação fidedigna, né, porque ele não é fiel ao original, então ele não é muito bom... Ele é mais ou menos fiel, mas o que ele utiliza do outro para ser fiel não bate direito, então ele não é bom no sentido de uma adaptação para fiel, ou seja, você usa a categoria adaptação fiel, adaptação inspirada e qualidade em si mesma da obra. São esses três paradigmas, ou esses três momentos que você tem que analisar. Agora, como uma obra inspirada, né, com uma adaptação inspirada, até vai. Ele pega os elementos, reutiliza e tal. Agora, em si mesmo ele é um bom filme? Mais ou menos, ele não é um filme tão bom, não é ruim também. Tem um outro que vai mais para o lado do real, que é o Alita Battle Angel, que ele não é inspirado, ele tenta reproduzir cinematograficamente, quase ipsis literis, o máximo possível, né, de fidelidade para com a obra original, né, para com o mangá, e ele consegue. Então, ela é uma obra que busca fidelidade, consegue atingir um grau de competência e alcançar essa certa fidelidade, e é uma boa adaptação. Funciona muito bem. Esse é o caso do Alita Battle Angel, como adaptação fidedigna. Tem também outras adaptações que funcionam mais ou menos bem e ficam no meio termo, por exemplo, Blade, a Lâmina do Imortal, que tem um filme original, e é um filme japonês, do mangá, né, adaptação do mangá. O filme é bom, não é ruim, ele não é fidedigno, porque ele é um filme, tem duas horas, ele não vai conseguir adaptar 30 volumes. E funciona, tá de boas, assim, ele tem que ser considerado mais para o lado do inspirado do que para o lado do fidedigno, né, e é isso. E também tem outros, tipo, agora a gente pode pensar Samurai X, que também é uma boa adaptação inspirada ao Raoni Kenshin, né. Funciona, o filme não é ruim, é bem feito, é bacana, pega os pilares centrais da obra, respeita a obra. Logicamente que não dá para transpor tudo, né. A adaptação de mangá para anime é mais fácil. Agora, a adaptação de mangá para cinema não vai tão bem, entendeu. A mesma coisa que de livro. Livro para cinema é mais difícil. Agora, acho que mangá para cinema é até mais fácil, porque a imagem cria um storyboard, né, cria uma espécie de fluição, né, um modo... É um modo que é mais fácil de entender, de captar e de pôr, né, reproduzir, é mais fácil de reproduzir mangá. Eu acho, pelo menos é a minha pior opinião. Tanto é que tem Light Novas como o Danmachi, que são adaptadas para anime e fica uma bosta a adaptação. A adaptação não é boa. Pode ser que o anime seja bom em si mesmo, mas como a adaptação é ruim. Agora, comparando o Vinan Saga, por exemplo, como um mangá, né, que foi adaptado para o anime, a adaptação é boa. Aí temos uma outra adaptação que também tenta ser fiel, tipo a de Berserk, que a qualidade da animação, a qualidade da adaptação em si não é tão boa. Então, é um outro esquema. Ela também buscou ser fiel e não adaptou adequadamente, não conseguiu chegar a um grau mínimo de qualidade, né, pensando nesse modo. E Jin-ho? O filme do Jin-ho, se for pensar nesse paradigma que eu coloquei, o filme coreano, né? Até dá para dar umas imagens para vocês terem uma ideia de como é que é o filme. Pelo menos um pouco, né? Então, aqui temos o Fuza, que tem um outro nome no filme coreano, né? E ele... Aqui tem o original do anime, né? Ele pega os pilares centrais da história, ele modifica a motivação, principalmente a motivação política, põe uma coisa particular da Coreia, tipo... Ele mexe no plot, né? Ele adequa o plot para uma coisa mais home, né? Caseira, né? Para fazer mais conexão com o público, né? Para trazer o público, para não ser uma coisa distante. E ele faz umas adaptações, então ele não consegue ser fiel, porque ele não pode ser fiel. Esse é o ponto. Porque se ele for fiel, ele teria uma... diria... Ele não teria uma aceitabilidade do público. Talvez eles fizeram essa escolha para você conseguir uma bilheteria. Tem na Netflix, ou no torrent mais próximo de vocês, se quiserem baixar o filme. E ele é uma boa adaptação fiel? Então, ele usa muitos elementos do original. Toda a estrutura narrativa, praticamente é do original. Ele usa um pano de fundo para adequar o contexto para ficar mais palatável. E esse pano de fundo é praticamente esquecido no decorrer do filme. Ele adapta coisas interessantes, tipo as lutas, as batalhas. Deixa uma coisa muito mais hollywoodiana, que tem as suas qualidades de efeitos. Também mexe muito e dá uma ênfase muito grande na utilização da armadura, dá um protagonismo muito grande para o personagem central. mas a narrativa dele, embora ela tente copiar a original, ela perde qualidade. A fluição do filme não é tão boa, não amarra tão bem os elos nos eventos, não são tão bem amarrados. E ele não é uma adaptação muito boa. Quanto mais fidedigno você quiser que o filme seja, ele é uma adaptação pior. Então, ele não pode ser fidedigno, mas ele tenta ser fidedigno, então ele está nessa zona bipolar entre ser fidedigno e ser inspirado. e quanto mais inspirado você analisa ele para o campo do inspirado, maior a qualidade dele. Então, ele é uma obra razoável e até boa, inspirada, mas uma adaptação ruim no sentido de fidedigno. e por si mesmo ele é bom? É a pergunta que você faz. Então, ele não é ruim. Ele não chega a ser muito bom, mas ele é mais bom do que ruim, falar a verdade. É um filme que tem um bom ritmo, apresenta razoavelmente bem o plot, o enredo, desenvolve mais ou menos bem os personagens, tem muito furo de roteiro, principalmente no que diz respeito à seita, que é o movimento popular, que eles fazem um bem boladinho para juntar ela no plot. O personagem, se for pensar como ele se desenvolve no decorrer do filme, os personagens centrais, alguns são bem utilizados, outros muito mal utilizados, alguns desaparecem, dão um destaque muito grande para alguns personagens que não deveriam ter destaque. Então, o filme é mais ou menos. Ele é mais para mais do que para menos. Como adaptação, ele não pode ser uma adaptação boa no sentido de ser fiel, porque ele muda completamente o fim. E o fim não é necessariamente ruim, mas é um filme holly de ano, então, é um filme de ação, é um filme de... Ele perde a profundidade existencial e de pensamento e de reflexão do Jim Roo original. Ele usa elementos muito mais clichês e acessíveis para se tornar um filme de ação. Perde um pouco o peso da investigação ali do jogo político, do conflito político interno, que tem a linha muito pesada no... Bem, pesado em um certo sentido também, porque o anime ele dá uma ênfase em muito mais nas personagens do que o plot em si. Mas ele perde isso também. E... O timing dele não pega algumas vezes. É um timing meio zoado. Tem alguns momentos de transição, de ganchos, né? Para amarrar o filme e tal, para fazer uma fluidez. Então, ele é uma adaptação válida. assim, tem que analisar desse modo. Se você não analisar desse modo, ou você acha muito ruim, porque é uma péssima adaptação fiel, ou uma adaptação que não é fiel, que busca usar de inspiração, ele é razoável, não seja... Chega a ser tão bom, embora tenha qualidades muito boas, manter a... os eventos, né? O calhamento dos eventos, manter a essência, principalmente visual, do filme original, do anime original. mas ele perde o sentimento, né? O feeling do negócio, a... a melancolia, o ritmo. Ele não tem o mesmo ritmo, então ele não adapta bem nesse sentido. Então, ele se inspira no outro e ele busca em si mesmo, por si mesmo, ter essa identidade própria. E ele não pode, então ele fica meio que no bipolar mesmo. Ele não pode fugir do original porque ele quer fazer uma adaptação fiel, mas ele não pode ser fiel, ou então ele tem que improvisar, ele tem que ser uma adaptação inspirada. E é um filme mais ou menos, eu acho legal vocês verem, os dois, né? No caso, fazer uma comparação e verem o que vocês sentem. Vê também outros filmes. O bom do Jin-ho é porque não é que nem um mangá tipo do Blade ou tipo Samurai X que a história é muito maior e tem que condensar muita coisa. É um filme meio copiar-colar mesmo, então funciona muito bem. Não é que nem a Alita também que tenta adaptar uma grande extensão de mangá para o filme só, embora fique bom. o Ghost in the Shell, o filme de Hollywood, comparado com o Jin-ho, é muito legal fazer essa comparação, o Ghost in the Shell é a corruptela de uma adaptação fiel. Não funciona, não funciona, assim, não dá. Ghost in the Shell e Ghost in the Shell original não tem nada a ver o do anime. Ele é muito mais inspirado do que fiel, né? Eles são originais, é um filme original. No Jin-ho, ele tenta ser mais fiel do que inspirado, só que ele dá umas distorções chaves, elementos chaves do original, do Jin-ho do anime, que destroem com a adaptação. Então, ele é realmente bipolar, é um filme bipolar, ele quer ser as duas coisas ao mesmo tempo, não teve uma decisão coesa, sabe? Ele tentou respeitar o máximo possível o original, só que ele foi, ele cedeu a pressões, né, diversas no decorrer do seu, do seu, de montar, né, o script do filme, de montar o roteiro do filme. E é, é isso, é mais pra debater isso, pensar a adaptação desse modo, tripartite, e respeitar, né, a obra em si, se ela for boa, respeitar ela se ela for inspirada, se ela for boa, respeitar ela se ela for fiel, se ela for boa, também respeitar se ela for ruim, a gente respeita, faz o que? É ruim, a gente respeita, mas é um modo mais coerente de julgamento, eu acho, né, principalmente no sentido de o que significa uma adaptação. E é um ponto de partida pra refletir sobre essas coisas. É isso, era mais ou menos isso o vídeo, vejam os filmes, obrigado por me ouvirem, e até um próximo vídeo, pessoal.